Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Espaço Gruyek, em Bully, para fazer um bazar. E eu e a Gemima, minha prima, e eu estou aqui já montando o bazar. Na verdade, são várias pessoas. A gente está chegando agora. E tem também para a Nia, que é do outro lado desse balcão. E vamos ver, né gente? Depois que tiver montado eu mostro aqui para vocês. Gente, então, acabei de montar aqui o brejó, o bazar, né? Com as nossas roupas usadas. Aqui há três francos cada peça. Aí tem as calçadinhas, as bolsas, os sapatos e a em cima, botando o preço de que ainda? Estou aqui na minha loja, ou seja, eu não entendo isso. Não, é sociedade. É sociedade. Mostra aí o que é que tem de chique e a bolsa da Louis Vuitton. Tem a bolsa da Louis Vuitton. Verdadeira, tá? Bijotarias. E aqui, gente, olha, isso aqui tudo é roupa nossa. Veja, como a gente gasta com roupa. E esse, pessoal, todo mundo também tem o seu espaço aqui para vender essas roupas que não queiram mais utilizar. Estamos em Bully, espaço Bruyere. Tudo isso aqui é... Ainda tem mais ali também. Olha aqui, esse outro espaço. Tem de tudo, gente. De tudo, de tudo. Olha só. Nossa, tá achando pra filmar. Então, isso aí são todos roupas das pessoas que não quero mais, né? E quero vender. Aqui, ó, espaço Bruyere. Temos os rendezvous aqui todos do ano. São duas vezes no ano que eles fazem. O próximo agora vai ser dia 7 de outubro. É isso. Então, pessoal, eu tô aqui vendendo, né? No meu espaço que eu já mostrei pra vocês. Esse espaço aqui, ele tem duas vezes no ano. Na saída da primavera pro verão e na saída do outono do inverno. Então, o próximo espaço que vai ter aqui, pra gente trazer as nossas roupas, será dia 7 de outubro. E outra coisa também, gente. E esse espaço aqui é pago. Você não chega aqui e... Tudo é muito organizado. Então, é isso aí. Gente, a gente já tá quase finalizando o bazar e aí a gente tá com a cara triste. Por quê, Jemima? Vai levar o peso todo de volta. Tá muito devagar nessas vendas. Eles só olham, 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 olham. Eu não compro o... Pior que no Brasil. Remexe na roupa, remexe na roupa. Pelo amor de Cristo, socorro. Mas daqui a pouco eu mostro. Que a 1h45 vai acabar o brechó. O espaço vai fechar, mas tem muita gente comprando. Né? E eu e a Jemima, nós não estamos bombando nas vendas. Mas tá sendo divertido. Olha só. Até baixamos os preços de algumas coisas. A ver se vende. Gente, eu vou finalizar o vlog. Dá um tchau, fofíssima. Oi, gente. Acabou. Acabou nossas vendas, Karina. Meu Deus do céu. Achando que eu ia levar bolsa cheia de milhões. Eu fiz muita concorrência. E também a gente... Nossa, coisa tá bem verão. E aqui ainda não tá tão verão. Então, pessoas ainda não tá querendo. E o que mais, Jemima? É que não tem dinheiro mesmo. Tá todo mundo no cuco pregui-tubou. Não, é meio de mesda. Não é o pagamento. É normal, realmente. Realmente. Bom, gente, vocês que gostaram desse pequeno vídeo aqui no Espaço Gruyère. Vocês dão um like pra mim. Vocês dão um like pra mim. Um like pra mim. Um like pra mim.